Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube Pessoal, beleza, hoje 13 de setembro de 2021 Agora são exatamente 11 horas e 36 minutos Aqui tá a placa, meu filho A placa tá aqui explicando direitinho Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo aqui A obra aqui da Aqui no BR381 Rodovia Fernando Dias, meu filho Olha lá, 2 milhões e tanto e tal Que trem todo aqui Tá aqui Agora eu não chego lá na frente Pra gente ver Como é que tá a obra na frente lá Que é exatamente que tá na frente lá Lá onde tá aqui a passarela Rapaziada aqui, são tão boas de serviço Que já Pessoal da Artéria aqui, contratou a empresa aqui Boa de serviço Já colocou lá a passarela A passarela, olha só Sensacional A passarela nova, meu filho Já tá aqui no local Que já, meu filho Aqui, ó Tô chegando aqui Chegando aqui bem pertinho dela Aqui, ó Olha só Esse aqui já é a passarela nova, meu filho Essa carreta aí Tá indo sentido Betinho, Triângulo Mineiro e tal Que trem todo aí, ó Sensacional Só falta aqui agora Fazer o acabamento aí Olha só Já encaixou ela aqui, meu filho Parabéns aí A rapaziada Que tá fazendo serviço aqui Dessa passarela aqui Que realmente Eles são bons de serviço demais Aí aquela provisória na frente lá Vai sair, né, meu filho Essa provisória ali vai sair, ó Vai ficar essa aqui agora Top demais, olha lá Só falta aqui agora Vem colocar o piso E daqui a pouquinho Já vai estar liberada aqui, ó De um lado e do outro, aí, ó Sensacional Já colocaram as placas ali E tal Visando direitinho ali, ó Esse povo aqui, ó É bom de serviço, viu Bão, mas bom mesmo, ó Já agilizou aqui, meu filho Já tá bem dizer aqui Quase pronta Quase Agora ali dentro Deixa eu ver Aqui dentro Aqui já colocaram o piso, já Vamos chegar lá Vamos chegar lá bem pertinho Mas bem pertinho mesmo aqui, ó Vai colocar aquela De aço mesmo, olha lá Ou tá no jeito dele Pra colocar o concreto Mas já não sei Mas tá ali, olha lá Eles colocaram essa parte de cima aqui, ó Atravessando a BR aqui, ó Provavelmente Foi nesse final de semana Que eu passei aqui Não tinha nada aqui, ó Já tá aqui no jeito aqui, meu filho Sensacional Aí essa outra aqui, ó Provisória aqui, ó Aí ela já vem tirando ela Que não há necessidade mais Parabéns aí, ó A rapaziada dessa empresa aí Que eu não sei o nome dela Que está aqui firme e forte aqui, ó Fazendo os trabalhos aqui, ó Lá em cima, lá, ó O Ministério da Viagem Federal me parou ali Ô meu Deus do céu Documento, meu filho Habilitação e tal Que trem todo Ô Jesus Aqui, ó Resolveram o problema aqui Dessa passarela aqui, ó Provisória Toda vacalhada E agora, meu filho A definitiva Tá prontinha Vou tentar chegar na frente Pra vocês verem, ó Chega lá, chega lá, milhão Pelo menos vou chegar lá, né As polícias do avião Agora tá gostando Ficar nesse cantinho aqui, ó Tem um posto de gasolina Na frente desativado Ó, tá logo na frente ali, rapaz Vai dar tempo Não, tô com pouca bateria aqui, ó Deixa eu voltar pra cá E voltar a milhão Voltar e voltar com tudo aqui, ó Tô com pouca bateria aqui Ó Virando aqui Virando a milhão Na verdade Vim aqui mostrar somente a Ó Cê doidou aí, meu filho É pra cá, ó Vira Aê, meu filho Vem pra frente agora aqui, ó Aê, ó Vão voltar aqui Voltar com tudo aqui, ó Trança aqui tá bastante intensa Segunda-feira O trança tá bem intenso aqui, viu Tá torto aí, meu filho Aí, ó Aqui tá a passarela antiga E aqui A passarela Definitiva Tá aqui, ó Sensacional Daqui a pouquinho Libera aqui, ó Daqui a pouquinho Tá quase no jeito aqui, ó Encaixar lado esquerdo aqui Do lado direito Coloca o piso E boa Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Escrever nosso canal Não Você vai simplesmente Só escrever, não Você vai acompanhar De tudo um pouquinho Até a passarela aqui, ó Que estão fazendo aqui Que já tá bem dizer Quase prontinha Tô mostrando pra vocês Também aqui, ó Beleza, pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fiquem com Deus todo mundo E eu Ah, eu Tô chegando aqui a milhão, meu filho Um abraço A todos Tchau 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 Tchau